Ele é o que faz do nada tudo e do tudo nada, porque só ele é, só ele pode, só ele faz, secreta, ordena, soluciona o que não tem solução, não tem jeito, ele é o que é, ele é, o é o saldo, saldo! Amém! 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 Se há dificuldades persistirem, se os teus acusadores retais destruíram, mostra pra eles que quem comanda tua vida é o eu sou. E vai ter que ter uma roupa, vou nascer em si, e o cairão ao meu lado, tem que ter a sua direita, mas tudo não será da digitação. Levanta tua cabeça, pois quem comanda, quem trabalha, quem peleja por ti, é o eu sou. E vai ter que ter uma roupa, vou nascer em si, e o cairão ao meu lado, tem que ter a sua direita, mas tudo não será da digitação. E vai ter uma mente, e o teu coração, ele é um profundo ressentido, ele transforma, extingue, traz a existência quando tudo não tem jeito. Mas assim como ele falou a Moisés, ele fala para ti dizendo, é o seu cristão. Diante da incrível formação da plenitude do universo, eu sou. No início encontrado a voz das estrelas, eu sou, na escuridão do infinito, eu respondesse, além do limite que a gente mora não pode alcançar, eu vou apelar, e se a indivíciza predominar, eu faço, ele se responsabiliza, e quando ele diz o que vai fazer, então espere, porque a resposta de Deus, virar suprêmio, Ele é a providência da tua causa, ele é consolo para ti, se prepare, porque Deus não perde os céus escolhidos, pai do infinito, vem de paraíso, ele entre com a espada, desca o pulo, abra a cobra, saluda a terra, paz do deus, tu está adorando, pergunte mais prazer em Deus, você não ouvir a sua voz, ele diz, eu sou. Eu sou absoluto, eu faço o que quero, tenho domínio em minhas mãos, ninguém escapa dos meus sonhos. Ele é terrível, ilusão, saluário, a sua glória transborda, inunda a terra, e toda a terra se enche dela, mas não sente a sua glória, sem dar lugar, e quem faz isso, é batizado, é resolvado, é resgatado, é transformado. Quem faz isso, quem faz isso, quem faz isso, só ele vai, e eu sou. O poder de Deus é tremendo, ele é o teu aos menos, e os menos não bebessem, mas com a doce voz, aqui é pra mariculha, com o seu poder abrazador, ele repreende as forças do mal. Ele te envolve, com o seu manto de ternura, vai tomar a sua honra esta noite, a presença dele te confortará. No momento certo, na hora certa, o amigo certo, ele é o meu sonho, eu sou, 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 eu sou. Em todo momento da tua vida, sempre escutarás uma voz a dizer para ti, eu sou, 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 eu sou revelarem a minha vontade. Quando descimos a cada doleiro, ele nos revela coisas grandes. Meus irmãos, o mistério é tão grande que ele nos convida a adorar. E aqui, a liberdade de espírito. Com Deus, não há acepção de pessoas. E quem o busca de todo o coração, recebe o que pede. E o dois que ele te deu, ninguém pode tirar. E faça a caminha com o bem de sangue. Ninguém vai explicar. E o prazer que tu sentes na obra, foi ele quem te deu. E o dois que fez, para que ninguém tome a sua coroa. Ele tem de curto, para aqueles que procedem corretamente contigo. E tu somente dobrarás os teus joelhos para chamar. E não responde com o que Deus fará neste lugar, pois este lugar vai fumar. Chocou o que cairá, e será queimado tudo aquilo que procede de mim. É isso que desejamos, que este povo caia sobre nós, e seja para o imposto da igreja. Me julgue os mistérios de Deus, tome posse das riquezas e cobertas, e bem adorado o Senhor. Este lugar é a terra santa. Estamos falando do dado poderoso. Estamos falando do alçado. E quando falamos com ele, ele fala conosco. Então igreja, ouça sua voz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta para a vida, eu sou a vida, eu sou o pão da tua vida, eu sou a palavra que te alimenta, eu sou a sombra suave, eu sou a lavareta de fogo na escuridão, eu sou a crescita do pentecoste, eu sou o primeiro susto, eu sou a palavra. Jeová e Lói Luz, o Senhor é nosso Deus, Jeová Orrã, o Senhor é eternidade, Jeová Gaal, o Senhor é reitor, Jeová Raal, o Senhor é nosso milho, Jeová de bom, o Senhor é guerreiro, Jeová de Molar, o Senhor é recompensa, Jeová de Si, o Senhor é os abodeiros, Jeová e Xalão, o Senhor é nossa paz, Jeová e Achar, o Senhor é salvador, Jeová e Palácio, o Senhor é mercador, Jeová e Sabaoth, o Senhor é o Zezé, Jeová magê, o Senhor é escuro, Jeová raí, o Senhor é tudo bem, Jeová girei, o Senhor é o seu rei, Jeová chamar, o Senhor está presente, Jeová no Akadás, o Senhor é o Zezé, Jeová de Serelu, o Senhor é o Zezé, Jeová amarei, o Senhor é rei, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Adonai Lói Lú, Adonai Há, e Arraia Há, esta era a sua interpretação, Sun, 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 é o Senhor que acende, o Senhor é Jesus, o Senhor é o U É só, é só, é só, é só!